Mas eu já escalo pensando no ataque, aí eu vou economizando. Eu vou economizando na defesa. Ele bugou, mano. É, então, ó, você precisa... Meu cartola bugou, não sai o Hulk. Vamos, goleiro, goleirão. Goleiro, olha... Barato, pelo amor de Deus, senão não vai conseguir montar o time, não. Você quer um barato? Eu tenho 93. Quer um barato ou quer um bom? Você vai ter que... Aí ferrou. Aí não vai dar. Não vai jogar... Aí não, você é louco, né? É, isso aqui é barato, topa no Jandrei. O bom é que ele dá bastante passe pra gol, né? Não conta como assistência. Devia contar, né? Ah, o cara ia estourar no bagulho. E aqui que o São Paulo tá pagando pra gente colocar o Jandrei. No cartola, é, né? Última pontuação do Jandrei, menos um. Média, 2,60. Maravilhoso, Jandrei. Perdeu 0,56. Quem seria um goleiro bom? Eu tinha colocado o Fernando Miguel, mano, no último. Olha, de repente você quer um barato, o Fernando Miguel é bom. Mas vai jogar contra o Fortaleza lá, né? Matheus Tavicchioli, pode dar bom. Entende esse. Porque ele é mais barato ainda. A Muralha. Não, a Muralha não. Muralha é tipo... Deixa abaixo, deixa abaixo. Olha o Jandrei. 1, 2, 3, 4. É um apelido que deram tipo de ironia, né? O Jandrei é o quarto de baixo pra cima, moleque. Como que vai jogar num goleiro desse? É, olha, eu acho que você tem que colocar o Fernando Miguel e o Matheus Tavicchioli na reserva. Fernando Miguel? Então, beleza. Você quer um barato, não quer? É, bom e barato. É uma média muito boa o Fernando Miguel. Ó, ele tá sem tomar gol há cinco jogos. Melhor do que o Santos, que joga no Flamengo? Tem um dinheiro pro Santos. Não sei se vou ter pro resto, né? Mas pro Santos eu vou ter. Vamos com calma. Então vamos colocar ele de primeiro, o Fernando Miguel. Fernando Miguel. Se sobrar, vai pegar o outro mano ali. O menos frangueiro. Ó o clubismo, ó. O Tadeu eu não vou colocar porque vai jogar com o Santos na Vila. É. Mas a chance dele tomar gol é grande. Eu também não jogo. É, essa rodada eu não vou colocar o Muso. O Muso tá sempre no meu time e não vai rolar. Eu também não faço isso daí, não. Quando vai jogar com outro time do Corinthians, eu tiro. Às vezes... Não, no Express eu escalo, né? Você faz. Quando eu tô com muita raiva, eu deixo. Você já tá com a consciência tranquila aqui no... Eu quero ganhar dinheiro. Aí tem que fazer, né? Aí tem que fazer, né? Mas eu vou de Fernando Miguel. Ele tá com a média muito boa. É. Caramba. Fernando Miguel. E o jogo é propício. Um lateral. É lateral. Ah, eu tava vendo o zagueiro. Vamos lá. Lateral você pode... Pode... Ó, vou te dar quatro opções e você vai colocar. Brits. Ayrton Lucas. Mateuzinho. Juninho Capsaba. Brits. Brits é carinho. 11,09. Brits é bom? É. Brits. Tá indo muito bem. Brits. E quem é o outro que você falou? Ayrton Lucas. Mateuzinho. Mas o Mateuzinho é bom. Aí, ó. Ayrton Lucas, eu até que tava pensando em colocar nele, né? Eu falei o Mengão, né? O Mengão vai jogar contra o Ceará. Agora... E quem é o outro que você falou depois do Ayrton? Mateuzinho. Mateuzinho. É. Ah, os dois foram do Flamengo, né? E se colocassem os dois do Flamengo, em vez do... Pode ir. Do outro que você falou. Tem que ser o Piquerez. O Brits. Piquerez. O Piquerez... O Piquerez... Não sei se pra essa rodada. Ele apoia bem, né? Ele apoia bem, mas ele vai pegar o lado do... É, o Piquerez pode ser. Porque ele pega o Arthur. Então pra ficar na mesa é bom ele. Se ele apoia, mano. Eu acho que pode dar bom, né? Show de bola. Pode. Pode dar bom. Já mandei. Ayrton, Lucas e Mateuzinho. Ah, mas eu preciso de outro. Madson, você acha que rola? Joga. Joga, show. Madson. Joga muito. Faz gol de cabeça. Leva pro Corinthians. Mas faz uns golzinhos de cabeça. Uns golzinhos? Deixa ele. Deixa o time dele. É esse mesmo. É bom, né? Bom pra caramba, cara. Ai, pode ser que... Vou de Ayrton, Lucas. Pode ser que o Nathan estreie. Já tô na zaga. Já tô esperando pra zaga. Zaga... Não tem como a gente começar a falar de zaga se a gente não fala de Gustavo Gomes, né? Pô, mas aí ele é muito bom, né? Aí, Gustavo Gomes... Será que ele joga? Semana que vem tem o jogo da volta, né? Tem o jogo da volta, mas olha só. O que a gente tem que pensar? Se o Palmeiras vacilar nessa... Bauer, irmã. Flamengo dá uma encostadinha maior. Caca 4x, né? Então, o Palmeiras não pode se dar o luxo de ficar poupando não. E o Flamengo vai pra cima também, né? Tá que tá. Não, ele vai completando. Já tá classificado pra final. Vai não, pô. O Gabigol tava apagado aqui. Não sei se eles estão me enganando. O Gabigol tá apagado. Você igual meu pai. Ele tá apagado. Mas você tem como colocar ele. O meu tá o Pedro de capitão no meu time do canal. E o Pedro tá apagado. O meu tá apagado. Mão medo de jogar apagado e não chegar lá no jogado. Pera lá. Calma. Você não pode escalar o seu time hoje, numa sexta-feira. E aí, amanhã, sábado, o mercado fecha 4 e meia e você fala. Não, amanhã é... Beleza. Já escalei. Tá de bom. Quando eu escalava, eu parei de jogar. Mas eu jogo desde o começo do Cartola. Desde quando começou mesmo. No começão. Aí a gente era mais viciado. Porque a gente trabalhava numa loja. A gente tinha uma liga da loja. Aí a gente jogava. Então, era o meu jogo do banheiro. Quando eu ia no banheiro, era esse o jogo do Cartola. Então, faltava. Agora é difícil jogar o jogo no banheiro. Você não vai mais no banheiro? É difícil ficar muito tempo no banheiro agora. Antigamente, eu ficava mais tempo. Não vai mais, né? Agora não. Tem o zagueiro aqui. Eu peço o nome de Papai Noel aqui. Eu olhava bem direitinho, bonitinho. Pesquisava tudo pra poder jogar. Agora, a gente vai jogando. Ah, isso aqui é legal. Ó. Que é um contra o Tricas que vai dar bom. Joaquim. Olha a média dele. Seis. Zagueiro? Seis é a média do Joaquim. Zagueiro? É. É do Cuiabá. O que é isso? Ah, é do Joaquim. Ah, é do Joaquim. Eu vou no Joaquim e vou no... Olha a média dele. Tá vendo porque você perde? É. Você fala Cuiabá. A média dele é seis. E a média do senhor Gil é 4,64. Nem bota. E o Léo Pereira tem uma média. O Léo Pereira tá jogando bem. Mas... Jogou bem com 9,30 na última. O Léo Pereira jogou bem. Mas se o Flamengo não poupar, pode ir Fabrício Bruno e... Como que é o nome do outro zagueiro do... Que é o do Gustavo Henrique? Não. O Gustavo Henrique já tá... Já foi pra longe, graças a Deus. Já deu. Já tá lá no Fenerbah. Os dois bons. É verdade. É. Do Cuiabá. Então o Léo é dúvida, né? Não, então não coloca. Coloca Eduardo Bauerman. Não vou botar. Tá falando com o Léo. Mas o Balbuena é bom. Põe o Balbuena. O Balbuena. Balbuena, não Bauerman. Mas o Bauerman também é. Mas vai jogar contra o Inter, mano. O Corinthians é meio cagado contra o Inter, mano. O Corinthians é cagado, mas a gente não pode ignorar que ele tomou só quatro gols na arena até agora, né? O Inter é freguês do Corinthians. E o outro você falou do Cuiabá. Qual que é o nome do Mano do Cuiabá? O Joaquim. Vou botar então Balbuena e Joaquim. O Bauerman é da Bayer, né? Parece que... Se é Bayer, é Bauerman. Se é Bayer, é Bauerman. É Bauerman, é. Joaquim? Eu não tô achando Joaquim. É desse jeito, Joaquim. É. Caraca, Joaquim baratão, mano. É, pelo tanto de cartoleta que você tem. Tá suado, ainda tem 52 aí pra lá. Então, agora a gente vai colocar. O seu custo-benefício. É. Agora o meia. É. Nós vamos colocar aí no meio. Vidal! Vou comprar o Vidal! E mais sem jogar... Então, mais sem... Vidal não é uma boa, eu acho. A posição dele é aquele cara de matar, fazer as falsas. Eu não gosto muito por volante, né? Eu também não. Eu gosto de colocar mais meia de criação. Eu tô vendo um barato, né? Porque você vai precisar de um barato. Se for pra colocar um caro, que coloque o Scarpa. Eu ia falar. Eu vou gastar uma boa grana, mas o Scarpa é um bom investimento. Bota ele, então? É. Então tá. E o outro? Scarpa. Arias. Arias. Putz, eu tinha acabado de tirar ele do Fluminense, ele, né? Acabei de tirar ele do time, ele tá lá no meu outro time. Vou botar o Bruno Silva. Renato Augusto, o que você acha? Puta mão. Se o corintiano tá com esse ânimo com o Renato Augusto, quem sou eu, né? Imagina, eu queria muito estar com outro ânimo com o Renato Augusto. E o Fausto Vera? E o Fausto Vera? Você acha melhor que o Renato Augusto? Não, eu acho melhor o Arias, então, né? Não, mas você tem mais dois aí pra colocar. O único Fausto bom é o Jorginho. É o Jorginho. Aí sim. O Vite venceu. O Vite venceu. É esse Fausto. Eu vou te falar uma postinha, hein? Pra você fazer nessa rodada. Emmanuel Martinez. Meia? Meia. 5 e 25. Chuchu. Ele é do América Mineiro. E vai jogar contra o Coritiba, que nunca venceu fora de casa. E tomou gol em todos os jogos fora de casa. Eu acho que não vou conseguir terminar. Eu vou na sua aposta. Emmanuel Martinez. E até a cara dele tá verde. Eu até iria, mas... Eu até iria também, mas meu celular travou. Aí não vai dar pra mim terminar. Lucas Sacha também. Que vergonha. Que mancada é essa? Ah, não é brincadeira, viu? Bota na geladeira uns 3 segundos. Vamos pro nosso, então. Vai, vai. Já zeramos de meia? Tem que estar de meia aí. Scarpa. Ó, minha meia ficou com o Scarpa, o Arias e o Martins. É a sua recomendação. O meu só ficou, faltou no Martins. O Arias tá aqui. Se você tem cartoleta, bastante? Tenho, tenho 60 ainda pra escalar o atleta. Não, não. Tipo, porque... Tudo? Não, tenho 117. Tem muito, não. Mas eu acho que até muito. Se amanhã entrar o Arrascaeta, você tira o Arias e põe o Arrascaeta. Fechou. Vou deixar uma margenzinha de segurança pro Arrascaeta. Dá um salve pro patrocinador aí, tipo, um celularzinho, manda pra nós. Agora... Dois pontos pra mais, dois pontos pra menos. Dois pontos pra... É. Uma margem de... Ó, Diego. Será que descarregou essa porcaria não? Tem que tocar no... Acho que não, mano. É assim mesmo. A gente sabe que ele não escala o cartola agora. É. Que começa a escalar e trava. Orra, mano. Mas... Desliga, né? O bagulho nem pesa. Desliga. O jogo nem pesa o negócio. Vamos pro ataque? Vamos pro ataque. O Hulk, eu acho ele uma boa pra essa... Pra essa rodada. É... É mesmo. Voltou, voltou. Ah. Peraí, qual que é o outro que falta? Um cinco ponto alguma coisa lá? Emmanuel... Emmanuel Martinez. Emmanuel Martinez. Vou botar no Pepe. Pepe, tirei a vela. O cano, eu acho que não vai ser uma boa. Eu não gosto do cano fora de casa. O cano é bom na construção só. E a retranca que vai ser o Atlético Parabéns. Agora isso já era. É, vai ser difícil. Emmanuel Martinez do América. Isso mesmo? Não tem certeza que é isso ou tem outro? Não, é isso aí. Tem isso. Porra, que malucado. Vou pôr o Hulk. Vou gastar uma grana no Hulk. Agora eu tenho que economizar nos outros. Eu vou pegar seu Instagram mesmo. Tem o Instagram dela aí, né? Salvo, né? Pra me mandar mensagem... Pra me mandar mensagem pra ela depois. Quanto falta aí de cartoleta? Eu tô com... Porra! 27. Dá pra comprar uns... 27 pros três atacantes e o técnico? Dois atacantes. Um eu já escolhi. Que é o Hulk. Beleza, menos mal. Respeito o Hulk, tio. Então, vamos colocar aí... Dá pra nós colocar o quê? Um técnico de três e gastar o resto? O Muso. O Muso é barato. O técnico? Muso. Pedro Raul. Jefinho. Jamais chamaria Jefinho como jogador. Não. Não dá, né? Marinho. Marinho? Não. O Moisés. Também é barato. Fortaleza. Pablo. Deverson e Everton, não? Cebolinha? É. Você acha que o Deverson vai fazer o gol? Ele tá de atacante no meu aqui. É novo? Mas ele é... Não sei. Mas ele ainda... Ele ainda não desencantou no campeonato. Acho que o Deverson vai guardar um contra o São Paulo. Será? Soteudo. Soteudo, não. Vai jogar contra o Goiás. Não achei o... Marinho. Achei o Everton. Cebolinha. Yuri e Alberto, mano. Tô vendo que ele vai fazer três. Opa! Nossa! Marinho custa R$7,67. O Marinho? Então, beleza. O Marinho... Mas será que ele vai jogar? Não sei. Sacha Marinho... Ele teve febre a semana inteira. Ah, então não. Cebolinha, né? Você acha que cebolinha vai dar... Keno. Keno e Kel. O Keno joga ruim, mas quando tá com o Kel, joga bem. Você vai dobrar Hulk e Keno? É. Tá tão confiante assim no galo? Uma agulhada. Eu acho mais... Rony, eu acho uma boa. Marcos Leonardo nos últimos... Que Rony? Rony do Palmeiras, no caso. O rei da bicicleta. Desgraçado. O Marcos Leonardo, os últimos sete jogos que teve na Vila, o Santos fez gol. Mosquito. E muitos saem do... E pênalti ele que bate, né? E ele que bate pênalti. Tá, você me convenceu. Não, se o jogo do Corinthians for de tarde e tiver no sol, o Mosquito ia jogar bem. Mas se for de noite, o Mosquito não vai jogar. Porque o Mosquito aparece quando tá muito calor, né? Aí ele vai jogar melhor, né? É, produção. Solta a trilha sonora. O Mosquito só joga de dia, de noite. Eu prefiro a do Ale. O Ale falou assim, que o... Como o time do Corinthians é uma merda, então tem uma mosca aqui. Ou o Pablo. É melhor, né? O Pablo é bom, mano. Depois que ele saiu do SBT... O Jô, ó, o Jô. Agora precisa economizar. O Jô não colocava o Jô nem quando era no Corinthians, quanto mais, que ele tá no Ceará. Tá no Ceará, o Jô. O Jô não dá, né? O Jô que... Não, já jogou o Jô. O Jô que é cosplay da vovó Zona. Mudou tanto que ele tá... Gente... Ele tá pequenininho aqui agora. Olha essas fotos que vocês me postaram. Quem tá com o olho fechado sou eu. Ah, a galera é show. Ah lá, parabéns, hein, gente. Parabéns, Zona. Então os atacantes nossos vai ser o... Vai ser quem? Pô, o Marinho mesmo, mesmo com... Não põe o Marinho, Horas. Põe o Pedro. A gripe do macaco, né? A gripe do macaco. Põe o Pedro. Mesmo com a febre mesmo, ele vai jogar ainda? Põe o Pedro. O Pedro nem apareceu pra mim. Nem quer jogar no meu time, Pedro. Ele nem tem cartoleta pra aparecer. Mas ele não aparece mesmo, porque você tem que tirar o filtro do provável. Aí ele vai aparecer. Ah, então beleza. Deixa eu ver aqui. Putz, é que se eu mexer no filtro, vai travar. Que filtro? No filtro aqui, desprovável. Então coloca o quê? Os nulo? Não, tira só o negocinho verde. É, agora vai aparecer todos. Vai aparecer o Pedro. Nossa, apareceu uma galera agora. Nem sabia que esses caras estavam aqui. Ô, louco, mano. Bruno Henrique, show de bola. Tadinho. Tô trabalhando no SAMU agora. Pesquisa o Pedro e não vem o Pedro. Porque deve estar com o negócio do provável. Quanto que ele custa, o Pedro? Achei o Pedro. Olha lá. Vou colocar o Pedro e o irmão dele, o Pedro Raul, os dois. Pedro Raul é muso. É o muso? É. Eu chamo ele de muso. Pedro Raul. E eu tava aqui tentando lembrar que é muso. Eu também. Falei, nunca vi esse muso. É, o mais bonito do campeonato brasileiro. É ele? É. Não é o campeonato italiano, né? Você é louco, mano? E agora? E agora o quê? O outro atacante. Vai botar o muso mesmo? Quanto você tem? Tem um 16 ainda. 16? É seu muso também. Ah, é o muso que ela falou. Ela já pegou já, hein? Você tem 16 para o técnico e outro atacante. É isso? Isso mesmo. Então deixa eu ver qual técnico você coloca. Vou colocar o Ademir da Guia aqui, ó. Ademir da Guia? É não, o Ademir do Atlético Mineiro. O Ademir no América tava melhor, né? Tá o Manga, mano. O Manga é bom, pô. Mas é fora de casa. Muriqui. Põe o seu técnico aí antes pra gente ver quanto que vai sobrar. Põe o Voivoda. Põe o técnico antigamente. Eu era bem doideira mesmo. Eu botava era o mais barato. Põe o Voivoda. Eu sempre faço isso. Eu coloquei o último lá. Mas não, gente. Como que vocês fazem isso? Não achei o filtro. O técnico tá tão... Vai lá no Instagram que tem vários. Tô colocando Pedro e não vai. Como que é o nome? Tão simples, né? Nove, mano. Vai gastar nove com o técnico. Ô, mão de vaca. Você quer colocar o quê? O Louser? Que é técnico do Juventude? Nossa, mas eu não gosto de gastar com o técnico. O Wagner Mancini. Mas como assim? E o Wagner Mancini? O Dorival e o Abel tão pontuando mais que um monte de atacante. Ah, mas então. É isso aí, porque a média é toda do time, né? Mas eu não sei. Até o Rogério... Vocês não podem ser o Mucurana assim com o técnico, não? Pode ser o... Cadê o Wagner Mancini? Do América, não. Pode. América e Curitiba. Pode. Técnico. Vamos lá. Eu achei legal. Sobrou nove. Quem que vocês estão indo aí? Sobrou nove e conto. Qual que é as boas? Sobrou nove e conto. Sobrou nove. Vamos ver um atacante aqui. E já vai ficar, deixa eu ver, já vai ficar aqui, deixa eu ver. Vai ficar do Bissoli pra baixo. Do Bissoli pra baixo. Do Bissoli fora de casa, não. Dá pra pegar aqui o Dorival. O Arthur vai jogar contra o Palmeiras. Fabrício do Curitiba contra o América. Yuri Alberto contra o Internacional. Como eu acho que vai ser uma vitória. Será que rola o Lens do Ex aí? É mesmo. Esse é o Marius do Ex. Uai, faz uma apostinha nele. Eu acho que eu vou de cuca, hein? De técnico, já que é pra gastar com o técnico. Porque o Atlético não vai ganhar. O Atlético só tem isso pra jogar. Você vai jogar com o seu cuca? Eu vou falar o resto, mas não pode. Acho melhor não. Deixa pra depois. É. Pô, mas você vai gastar com o cuca, então gasta com... Não, até que eu não economizei, não. E depois que ela é um time... Não sei, eu já fui muito econômico. Se não fosse o Yuri Alberto, você falaria em qual? Qual que você falaria? O nove. Se é pra gastar, então põe o Dorival. Você tem dinheiro pro cuca, põe o Dorival. Dorival, então, né? Mais certeza, né? É. Vamos de Dorival. Se não fosse o Yuri Alberto, quem que você colocaria no ataque? Pra baixo dos nove? Marinho. Pra baixo dos nove? Moisés. Não, o Marinho já tá, eu acho, no nosso time. Marinho, Moisés. Everaldo. 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 Acho que ficou um bom time. Agora só escolheu o capitão. Sério? Sério, porque é América Mineiro, né? Capitão agora. Allan Kardec. Vou de Pedro, não. Huck. Isso aqui faz uns gols espírita, mano. Pedro Huck, né? Eu vou no Huck. Pedro não vai fazer três gols de novo. A não ser que você queira colocar o Daverson. Ah, não. No Cuiabá de novo, outro. O Daverson. Cara, agora que eu vi que o Jô tá aqui. Tá, mano. Como atacante reserva, o Paul Gabigul. Johan Júlio. Ele tá querendo fazer gol, né? Johan Júlio. Johan Júlio. Aqui o cara já tá falando. Oh, Raul Júlio. Como que ele vai colocar esse cara? Não. Não coloque ele. Não coloque. No nome o cara já tá falando. Não coloque. Oh, Raul Júlio. Então não tem nem como. Não tá nem jogando, Johan Júlio. É louco. Já jogou um dia? Entrou em campo, né? É o Canob. Lucas Sacha. Não bastava ter um Sacha no Brasileirão. Não tem dois. Tem dois. Tem dois. No Sacha tem no São Paulo? Não dá certo, né? Vinha. Vou botar o Boi Bandido, mano. Ai. O que ele quer, né? É óbvio que você não vai bem no... É óbvio. Eu já entendi tudo porque você tem 117 cartoletas. Minus. Salve, salve. Quero mandar um salve para o mano. O T-Mack. É o T-Mack? T-Mack. Mano, o T-Mack aí, mano. Lógico, mano. Finalmente uma pessoa que entende de futebol. Pra você ver, né? É. O máximo de futebol que nós sabemos é o FIFA. Um abraço, mano. Valeu, professor. Professor de inglês. Tamo junto, meu irmão. Obrigadão pela presença aí. É professor de inglês? É. Professor de inglês. Capricha no The Books Undertable. The Books Undertable. Eu aprendi com ele agora. Até aproveitar que a gente tem aqui um apoiador do canal, que é o Popcorning Show.